O auditório da Fundação Cultural se transformou em sala de cinema. Segundo a organização do evento, o objetivo da mostra é proporcionar cultura, além de valorizar os artistas locais. Eu acredito que uma cena do audiovisual reforçada é aquela cena que é vista. Então não existe uma produção audiovisual se você não pensar no público. Então a Fundação quer criar esse espaço, e dentro de uma política pública definida de todo ano ter isso, de todo o bimestre ter a mostra de cinema. E principalmente a mostra do nosso cinema, do nosso audiovisual. Érico é escritor. Esta manhã foi até a Fundação assistir aos filmes, que misturam ficção, lendas e retratam também a cultura lagiana. Não só para prestigiar as outras produções, mas principalmente por causa da lenda da serpente do tanque, que é por causa de um livro que eu estou fazendo, que vai contar sobre a lenda, é mais um estudo que eu estou fazendo aí para ampliar o conhecimento. Gilson é mais conhecido por Testa de Lampião. Ao lado do colega Gilson, forma a dupla de humoristas Grilo Seco e Testa de Lampião. Um dos filmes exibidos na mostra, narra as aventuras dos personagens para conseguirem se apresentar na Festa Nacional do Pinhão. Esse produto passou na época que foi feito na TV aberta, só que no outro formato, num formato de novelinha, com capítulos diários. Agora não, agora ele está num formato de... Não, média-metragem, e aí a gente tem uma outra visão, um outro olhar sobre a obra. A primeira mostra de cinema lagiana acontece até sexta-feira. Os filmes são exibidos em duas sessões, uma na parte da manhã e outra à tarde. Entre as produções está também o errante... A lenda da serpente do tanque... E aquela criança se tornou uma maldição. E os irmãos Canoses.